Eu fui puxada para o fórum em 2014, em princípio representando o Conselho Federal de Psicologia, que sabia que eu era uma militante de direitos humanos, principalmente criança e adolescente, e eles me convidaram. Eu fui para a primeira reunião lá no Butantã, no Centro de Saúde Butantã, e foi um encontro fantástico. Foi um encontro de pautas, de grandes lutas e com pessoas fantásticas. Foi um encontro que me surpreendeu, porque é um encontro de profissionais das mais diversas áreas, não tem o dono do saber científico, um espaço que valoriza o saber popular, que valoriza o saber cultural, que valoriza a ciência baseada em evidências, que valoriza as construções culturais, a pluralidade. Então, é um espaço de fato de causa e afeto. e hoje eu continuo puxada no fórum, colada no fórum, porque a gente fez laços de amizade, de parceria, de cumplicidade e a gente se dá suporte e a gente vai chamando gente para colar com a gente. e eu não solto do fórum nunca mais. Ele está colado em mim. Vem para o fórum! clando com a gente. para Harajos! Obrigado.